Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vindo a você aqui no canal. Venho nessa sexta-feira aprender o Salmo Responsorial, né? Da liturgia. Muito bem, memória, né? De São Timóteo e São Tito. Então a igreja faz memória. O Salmo Responsorial é o Salmo 95, 96. Anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor. A tonalidade é em menor, mi menor. Tá alto o valquírio, não consigo cantar no seu tom muito alto. Não tem problema, canta em noa menor e ré menor. Tá certo? Vamos lá? Comecemos então pelo refrão. Anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor. Nós temos aqui quatro estrofes, de quatro versos cada um. Tá ok? Anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor. A Assembleia Anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor. Primeira estrofe Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus a terra inteira Cantai bem dizer seu santo nome Cantai bem dizer seu santo nome A segunda estrofe Dia após dia Anunciar em sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do Senhor E entre os povos do universo seus prodígios E entre os povos do universo seus prodígios A terceira estrofe Ó família das nações Ó família das nações Ó família das nações Dá-lhe ao Senhor Dá-lhe a glória Dá-lhe a glória Dá-lhe a glória E entre os povos do universo seus prodígios Ele ficou no universo e na palavra E os povos ele julga com justiça E os povos ele julga com justiça O refrão O refrão Anuncia entre as nações Os grandes feitos do Senhor Certinho? Muito obrigada Aproveita e deixa aí os seus comentários pra mim Você acha que está difícil o sol? Não é fácil? Você já conhecia? Deixa e escreve pra mim E diz até onde você está assistindo o vídeo Tá bom? Qual cidade? Qual estado? É aqui do Brasil? É do exterior? Como que é? Diz isso aí pra gente Aproveita e se inscreve no canal Um beijo Tchau! Tchau!